O que você sabe sobre a fauna da África? A África é um continente de grande extensão, repleto de variedades de flora e animais que só existem em suas terras, desde os pequenos insetos até o imponente e belo elefante. Nesses dias do Perito Animal nós vamos falar sobre os animais mais populares do continente africano. E antes de ir à lista você pode já se inscrever no canal do Perito Animal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Elefante O elefante africano é sem dúvida um dos animais mais conhecidos da savana africana. Ele pode medir até 7 metros de comprimento e pesar até 6 toneladas, um recorde. Além disso, ele é um dos animais mais inteligentes do mundo. E como se isso não bastasse, também foi demonstrado que o elefante tem um desenvolvimento bem sensível e ele é super emocional. De modo que ele é capaz de sentir emoções muito semelhantes às nossas, como alegria e até mesmo luto pela morte de um animal ou membro da família. Na natureza ele pode viver entre 40 e 60 anos, aproximadamente. Búfalo Na savana africana nós encontramos o búfalo kafir, um dos animais mais temidos. Ele se organiza em manadas de vários indivíduos e é gregário. É por isso que ele está em constante movimento. Eles são animais muito corajosos e se defendem sem medo. São capazes de provocar grandes estragos quando tem uma ameaça. É por essa razão que o búfalo sempre foi considerado um animal altamente respeitado pelas populações nativas. Leopardo O leopardo africano é um dos animais mais bonitos da terra. Ele pode atingir 190 centímetros de comprimento e 90 quilos de peso. Ele é conhecido pela sua força incrível, é capaz de caçar jovens espécies de girafas ou antílopes. Além disso, ele pode escalar, correr e nadar. Ou seja, é praticamente impossível fugir dele. 4. Rinoceronte Nós encontramos dois tipos de rinocerontes na savana africana. O rinoceronte branco e o rinoceronte negro. Sendo que esse último está gravemente ameaçado. Eles são animais muito grandes, podem medir até 2 metros de altura e pesar 1.500 quilos. Os rinocerontes africanos são caracterizados por terem dois chifres, enquanto outras espécies têm apenas um. Leão O leão não é apenas um dos animais mais bonitos da África, mas é também um dos animais mais imponentes. Eles vêm em alcateias, compostas de várias fêmeas e um macho dominante. Embora às vezes possam encontrar outro macho dentro da alcateia. Mas só o macho dominante tem o direito de acasalar. Outro fato curioso sobre esse maravilhoso animal é que as fêmeas são as responsáveis por caçar e alimentar toda a alcateia. 6. Hipopótamo Conhecido pelo seu grande tamanho, o hipopótamo africano pode pesar até 3 toneladas. Ele vive principalmente na África subsaariana e é um animal semi-aquático que prefere comer ervas, plantas ou vegetais durante a noite. Embora em certas situações ele possa comer carne ou carniça. 7. Hiena A hiena é um animal de natureza devastadora que compete com o leão e o leopardo por comida. Na África, tanto a hiena malhada quanto a hiena listrada e a hiena marrom e o lobo da terra vivem aí. Todas as espécies de hiena habitam a África subsaariana, exceto a hiena listrada que é encontrada no norte e no leste do continente. Apesar de todas as suas características, esse animal é popularmente conhecido pelo som que emite e é semelhante ao riso do humano. 8. Javali africano O javali africano é um tipo de javali selvagem da África, especialmente da região do Saara, uma vez que ele é capaz de resistir a climas muito secos. Um exemplar adulto pode pesar até 100 quilos e se alimentar principalmente de raízes, ervas e tubérculos. Ele se caracteriza pelas suas diferentes protuberâncias ou verrugas presentes em sua cabeça, além de apresentar uma espécie de juba que vai da cabeça às costas. 9. Cobras Existem várias espécies de cobras na África, mas a mais famosa delas é a cobra real. Ela é um réptil extremamente perigoso que atinge quase 2 metros de comprimento e é capaz de erguer o corpo para parecer ainda mais intimidante. O seu veneno é letal porque ele ataca diretamente o sistema nervoso, causando paralisia. 10. Lêmure de cauda anelada E por último, mas não menos importante, nós temos uma espécie nativa da ilha de Madagascar, o lêmure de cauda anelada. Ele é pequeno em tamanho e está em perigo de extinção devido à caça furtiva e à destruição do seu habitat. Esse animal peculiar é caracterizado pela sua longa cauda com anéis pretos e brancos e pelo som que ele emite e pela cor dos olhos. E você, quais outros animais da África conhece? Conta pra gente nos comentários e se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal do Perito Animal. Até o próximo e obrigada!